Pra que ficar assim, deixar-se intimidar Se fraco te mostrares como vais lutar A força do cristão está na sua fé Deus faz o impossível, é só acreditar A tempestade vai acalmar Em meio às águas irás andar Deus faz um caminho no meio do mar Pro crente fiel poder passar E disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim, fala pra esse povo Marchar? Levante a sua vara, estenda a sua mão Sobre o mar E toca E o mar se abrirá Tem que ter fé Tem que acreditar Deus falou, tá falado Ninguém pode mudar Quem é sábio obedece E não vai questionar Que a horta é pra marchar Em direção ao mar E não pra recuar A horta é pra marchar Em direção ao mar Em direção ao mar Quem é sábio obedece E não vai questionar A horta é pra marchar A horta é pra marchar Em direção ao mar E não pra recuar A horta é pra marchar Em direção ao mar Quem é sábio obedece Quem é sábio obedece E não vai questionar A horta é pra marchar Em direção ao mar E não pra recuar A horta é pra marchar Em direção ao mar A horta é pra marchar Em direção ao mar Quem é sábio obedece E não vai questionar A horta é pra marchar Em direção ao mar E não pra recuar A horta é pra marchar Em direção ao mar E não pra recuar A horta é pra marchar Em direção ao mar E não pra recuar A horta é pra marchar 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 A horta é pra marchar